Salomão, quando ele foi escrever o livro de Eclesiastes, ele disse, Senhor, não me faça tão rico a ponto de esquecer-me de Ti. Mas, Senhor, não me faça tão pobre para que eu não murmure de Ti. Antes de eu terminar este versículo, que não terminou, eu vou terminar dizendo a você. Quando está faltando antes de terminar o verso. O dinheiro, repita comigo, aonde está faltando o dinheiro? A arma que é colocada diante dos nossos olhos. É o governo de Leviatã. É a murmuração. É a pessoa ouvindo a igreja, só estou ouvindo a igreja. Então, já dei meu voto, e aí? Já dei meu propósito, e aí? Eu estou contribuindo, e agora? E agora? Ele começa a murmurar. Sabe por quê? Porque Malê é um princípio de números. Capítulo 21, depois você olha na sua Bíblia. Quando o povo de Israel começou a murmurar, levantou os serpintes. E as serpintes levaram eu e a morte. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente por causa da murmuração. Existem serpintes no mundo espiritual que são levantadas, implantadas ao seu lado, para te picar, para te enverenar, para te levar à morte. Ao ponto do governo de Leviatã. E eu acabei com ele. E não me fez, destruí ela. Cadê aquela fé? Cadê aquela rodadinha que ela tenía que estava no fogo? Cadê aquela livro estranha que ela falava? Cadê o panfledo que ela evangelizava? Cadê o coral que ela cantava? Cadê o instrumento que ela tocava? E agora está gordo Porque a murmuração Leva a morte Mas escute o que eu vou dizer Salomão disse Senhor Não me faça tão rico ao ponto De me esquecer de ti Não me faça Senhor tão pobre Ao ponto de murmurar de ti Mas ele continuou o verso dizendo Ah Senhor me dá o suficiente Para que eu viva em paz Mas eu falo o que você quer dizer Eu não quero dizer Eu sou poupa de Deus para vocês de domingo O Deus que Deus Salomão o suficiente para ele viver É o Deus que vai te dar o suficiente É Deus que vai te dar provisão Se você acredita no que eu estou falando Levanta suas mãos aqui Ramam de Calamam de Colossé Eu recebo autoridade para dizer A tua provisão vai vir de Deus O Deus socorro vai vir de Deus Deus vai suplir cada um É das tuas necessidades Eu estou dizendo O demônio da miséria vai cair O profeta e a viatão vai cair A sua família não se raposa A sua família não vai viver o tempo todo Dependendo de eu não quero Eu acho que eu te aclarar Eu quero honrar a sua fé Deus honrar o teu propósito O suficiente vai chegar de Deus O que eu estou falando Se esperta em meu Senhor Adorando a Deus É mamy dois Obrigado Eu какой-o E vem Confirma Confirma